Oi, eu sou o George Pig, conhecido mais como Pig George, e esse é o canal do Jogos de Relógio, hoje ele não veio. Que, George? Claro que eu vim! Ah, já cheguei! Olha, esse vai ser o brinquedo que eu vou apresentar hoje. Ó, eu vou ligar ele, olha, é o Piggy Rondoso, o Piggy Mask. Então ele não tá no modo certo, vou pôr no modo agora. Olha, ele tá rodando. Ai, que dá pra não bater? Nossa, eu dei um susto. Tá rodando? Rodando? Eu vou mostrar mais uma vez. O Drono, eu não vou falar. Ele tá rodando. E... Tá rodando. É o Drono de Piggy que tá rodando. E tá rodando de novo. Ah, e o George? Ai, como é que tá disto? Agora eu vou trazer uma surpresa... Para os bebezinhos, claro. O George foi falando aí. É, eu vou trazer, 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 os bebezinhos, eu vou adorar. Ah, já cheguei com a surpresa, ela é bem pesada. Estou abrindo aqui a maleta. Para vocês mesmo saberem, tá sentindo, mas funciona assim. Aqui faz a cozinha, que faz um barulho, que faz um músico, que faz erro, que desliga e liga, que faz outro barulho. E aqui com a mamãe, eu acho que também faz barulho. E aqui com a mamãe, eu acho que também faz barulho. Então, eu vou guardar aqui, né? Claro. O George Piggy vai continuar falando, como o Piggy Jorge, né? Vai continuar falando aí umas coisinhas para vocês. Até eu voltar. Gente! Esse é o canal do Jogarinho. Se inscreva, é aqui, gente. É noite de cartão, para o pergaminho. No meu vídeo! É isso mesmo, George! Nada que eu vou deixar de assistir! Aqui, aqui, eu falo! Tchau, gente!